Gatinhos, leão, bumerangue! Morena cor de canela, quando mexe as cadeiras Faz minha cabeça virar de beijo Vai bem da tua cintura, é pra mim uma tortura A melhor que você pode fazer Minha ruiva sentinela, sem juízo nem fronteiras Quando dança rebolando no ar Eu sou ringue de felina, solta minha adrenalina O meu coração começa a suar Veste teu cúcu, veste teu cúcu, veste teu cúcu, veste teu cúcu, veste teu cúcu Era como só poente, a deseja e nada sente Me derreta o sorte e pensa Quando lembro do balanço do teu corpo Não me torço de sonhar em ter você no ar Suave, gueixa do oriente, feiticeira no ocidente A silhueta sempre livre a voar Me perdiça como um gato E os meus olhos no retrato não conseguem desviar teu olhar Veste teu cúcu, veste teu cúcu, veste teu cúcu, veste teu cúcu, veste teu cúcu Veste teu cúcu, veste teu cúcu, veste teu cúcu Veste teu cúcu, 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 veste teu cúcu Balançar, não mexer Para dançar, sem o cú Balançar Mexe teu cúcu 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 Uh! Um merangue aqui com a gente Gatíssimos, né? A mulherada fica louca com vocês Acho mais lindo que o outro Vamos curtir a quarta, a terceira e a segunda Uma ilha perdida e deserta Deserta